Música O deputado estadual Napoleão Bernardes ocupou a tribuna para pedir apoio dos demais parlamentares a um projeto de lei protocolado por ele em conjunto com os deputados Gessé Lopes e Matheus Cadorim. O objetivo da matéria é ampliar de 12 para 48 meses o parcelamento do ITC-MD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. É um tributo estadual que deve ser pago por toda pessoa física ou jurídica que receber bens ou direitos de forma não onerosa, como a diferença de partilha em um divórcio ou a renúncia de herança em favor de terceiro, por exemplo. O parlamentar lembrou que em Santa Catarina a taxa do imposto é de 8%, uma das maiores do país, e há milhares de inventários parados porque as pessoas envolvidas não têm como pagar. É um projeto de grande alcance social porque nesse momento em Santa Catarina, sejam nos fóruns, sejam nos cartórios, há milhares de inventários, separações, divórcios parados porque chega a hora de acertar esse imposto, as pessoas deparam com uma alíquota de 8% e não conseguem fazer a quitação desse imposto, que é muito caro em Santa Catarina, é uma das maiores alíquotas do Brasil e é um imposto que incide no dia a dia da vida das pessoas. Em cada morte que gera herança, nas separações, nos divórcios, nas doações em vida e muitas vezes a pessoa eventualmente até recebe um patrimônio, mas não necessariamente tem o dinheiro para arcar os 8% desse imposto. Eu tenho convicção que essa é uma medida ganha-ganha. Ganha o cidadão e eu tenho certeza que ganhará o próprio Estado com mais arrecadação em virtude da melhor oportunidade às pessoas de acertarem esse imposto.